Fala galera, estamos aqui na primeira etapa do campeonato paraibano de motocross que está acontecendo aqui na cidade de Alagoinha e vocês vão acompanhar comigo aí algumas categorias que eu vou cumprir agora mesmo para vocês e antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo então fica comigo nesse vídeo aqui até o final para você não perder nada vamos lá E aí O que é isso? 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 O que é isso?